E aí galera, beleza? Aqui é o Shidiak e hoje estou aqui na Brasil Game Show 2015 para fazer aquela cobertura que vocês já estão acostumados, que eu faço desde 2012, desde o canal antigo. Estamos aqui hoje para ver o que vai rolar de melhor aqui na feira. Então, sem mais enrolações, vamos lá! Ricardo! Eee! Olá! Estamos na VGS, que coisa óbvia! Aqui estamos na Arena Americana School. E você está fazendo várias paradinhas aí durante os dias. Como está? Nas produções estou coordenando o quiz, coordenando o The Games Game Show, que é uma das atrações que o pessoal adora e tudo mais, é difícil pra caramba. O pessoal me xinga bastante no Twitter. Tem campeonato aí? Seca, ping-pong e amarelinha também. Aí o Game Show, tudo bom? Esse é o Game Show. Também é modelo e atriz. Canta ópera como ninguém. Canta aí, canta aí. Bate-bate. A-C-M-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A-R-I-A! Melhor música, A-C-M-A-R-I-A-R-I-A! Não conheço ela! Eu também não! Procurei no Shazam! Sabe no LoL, quando um time mata o outro todo, o que ele fala? Fala, A-C-E! Ah, é essa aí galera, a cobertura da BGS, profissionalismo aqui Mas então, né, então temos gameplays, temos o quiz, temos o games game show Que é o quadro de que as pessoas querem me apedrejar muito porque eu faço as coisas bem difíceis Vocês são burros, vocês não tem que reclamar, tá? Exatamente Ninguém tem culpa que vocês não sabem as perguntas dos games É culpa minha, cara Você vem pra BGS, você tem que saber o game Exatamente Se fosse, sei lá, peteca game show, aí você não precisa saber de games Claro Tudo bem que eu boto uma sacanagem também, boto amor doce ali só pra zoar, entendeu? Serão? Boto colheita feliz Não Boto, boto angry birds Só pra... É sério Serão? Tem que ser pró, pró gamer aí Joguinhos e jogões Esse aqui é um verdadeiro gamer aqui da nação brasileira, tá? Vamos continuar aí que... Não dá mais não Falou Música 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 E aqui no estande da Playstation temos os mais novos lançamentos da Sony E aqui nas empresas third parties e parceiras Nossa, tá rolando ali um campeonato muito top de alguma coisa que eu não sei o que que é Mas aqui no estande da Playstation temos aí a nova expansão de Destiny que é o The Taken King O novo City Fighters, City Fighters 5 rolando pra galera jogar um contra um dos controles muito irados de arcade Temos também o novo Uncharted, Battlefront e alguns jogos que ainda não foram lançados e estão tendo sessões privadas do lado de trás do estande Além disso tudo tem uma parede super irada aqui gigantesca que a galera tá escrevendo várias coisas desde Bilada até Gordos Gaming ou Luno Gaming Brasil e ESPN A galera vai ali, escreve o que quiser e tá eternizado aqui na parede do estande da Playstation aqui na BGS Música E esse aqui é o estande do Youtube Gaming Onde os mesmos Youtubers que vieram ano passado e deram aquela treta básica, né? Cês lembram, não preciso ficar falando Estão aqui de volta de uma maneira mais organizada Pra todo mundo conseguir ser atendido e tirar foto pro Youtuber favorito Já teve o Nilce, o Leon, o Tazercraft Todo mundo tava aí pra tirar foto E o Bacana que é uma parada muito organizada Você vai, pega a fila Você vai, pega a fila Fala com o Youtuber que você quer entrar de quebra Desce no escorregador super irado que tem aqui no estande Além de Live 5 que tá rolando aqui diretamente pelo Youtube Transmitido aqui diretamente do estande E com vários telões pro pessoal assistir Tem várias cadeiras, é o estande mais bonito aqui da feira Na minha opinião e ficou muito top Música Música E essa foi a cobertura da Tua Brasil Game Show aqui pro canal galera Eu tentei gravar um pouquinho de coisas um pouco mais diferentes Porque no passado eu mostrei mais do mesmo E agora eu quis mostrar mais um foco um pouco menos jornalístico E um pouco mais visual aqui do evento Mostrar um pouco mais qual que é o sentimento de você tá aqui na feira Na minha opinião é que nesse ano a gente tinha menos estandes chamativos Mas ficou bem da hora porque os maiores estandes eram muito bacanas A Microsoft trouxe um estande insano, gigantesco A Sony também E nesse ano a área indie tava gigante Tava bem mais da hora do que no ano passado Mas se gostou do vídeo deixa um like Se não gostou deixa uns likes Pode escrever aqui embaixo porque Vejo vocês na proxima E fui! Música 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 Tchau, tchau.